Na medida em que a gente vai concebendo e desenvolvendo esquemas para bancos de dados, a gente vai intuitivamente aprendendo que certas decisões, elas produzem esquemas de melhor qualidade, elas nos levam para resultados melhores do que outras. E muitos pesquisadores na área de bancos de dados se perguntaram se a gente conseguiria estabelecer critérios para definir um bom esquema. E é esse o tema do vídeo de hoje de normalização. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de uma disciplina de bancos de dados que eu estou dando na graduação da Unicamp e eu recomendo fortemente que você assista os vídeos antes desse. Então, o tema, como eu falei, está pautado na qualidade de um esquema, tá certo? A gente quer se perguntar, há critérios que a gente possa debater entre a gente que definiriam que um esquema, em alguns aspectos, tem melhor qualidade, tá? E, na verdade, esse debate sobre a qualidade do esquema, ele acontece em várias áreas, mas o nosso interesse nesse vídeo vai ser especificamente no contexto dos bancos de dados relacionais. Depois eu vou expandir um pouquinho com vocês a visão e vou mostrar que as mesmas coisas que a gente vai discutir aqui se aplicam a outros modelos lógicos. É porque esse debate, ele realmente foi muito grande e evoluiu bastante nesse contexto dos relacionais. Então, se a gente está falando de um modelo relacional, eu quero começar com vocês pensando em uma tabela, não é? E essa tabela, para simplificar o nosso debate aqui, você imagina que ela seja uma planilha, que você está fazendo uma planilha eletrônica, tá certo? E nessa planilha, você está controlando as pessoas que fazem tarefas, que desempenham certos papéis em certas tarefas. Então, nessa tabela, o que a gente tem? Primeiro, nessa primeira coluna, cada pessoa vai ter um ID. Então, por exemplo, Melissa, que é uma das pessoas, ela tem um ID MEL. As Drubal tem ID ASD e assim por diante, né? Cada pessoa tem um ID, certo? Bom, além das pessoas, a gente tem as tarefas. Então, a gente tem a tarefa, por exemplo, cujo código é 1700, certo? Essa tarefa, ela tem uma descrição, que é o planejamento e orçamento, e tem uma data de início, certo? E se a tarefa é, se tem mais de uma pessoa fazendo alguma coisa naquela tarefa, ela vai aparecer mais de uma vez nessa tabela, tá certo? Por exemplo, a tarefa 1701 é o projeto do sistema, tá? E aqui está a data dela. Como as Drubal também está executando essa tarefa junto com Melissa, aqui também vai aparecer projeto do sistema e a data de início é sempre a mesma, porque é a data de início da tarefa, certo? Bom, só que as pessoas, elas realizam papéis diferentes. Então, nessa tarefa, Melissa é a gerente e as Drubal é o analista, tá? E elas podem ter alocações de cargos horários ali diferentes. Por exemplo, nessa tarefa, Melissa tem 120 horas alocadas e as Drubal 180. E assim por diante. Então, a gente tem aqui as pessoas, as tarefas e as horas alocadas, só que a gente colocou tudo no mesmo tabelão. E aí você poderia dar uma parada e se perguntar assim, se este é um bom esquema, né? Que características que você acha nesse esquema que não lhe agradam? O que você mudaria e por quê? Então, eu vou dar uma pausa para você pensar. Pensou? Então, vamos comigo que a gente vai começar a avaliar a qualidade dessa tabela que a gente criou aqui. Bom, na prática, a gente poderia imaginar que a gente tem dentro de uma relação maior, né? Sub-conjuntos ou sub-relações, né? E eu quis usar um exemplo de uma planilha eletrônica porque eu poderia, numa planilha eletrônica, reorganizar as colunas desse jeito aqui, né? Assim, eu poderia imaginar que primeiro eu tenho as pessoas, né? Por exemplo, eu tenho Melissa, né? Que é membro, né? E ela é sempre gerente. Eu tenho as Drubal, que é analista. Eu tenho Doriana, que é programadora. Então, eu posso imaginar que nesse tabelaço tem aqui um conjunto onde tem as pessoas que sempre tem o ID, o nome e o papel são as mesmas para cada uma delas. Depois, eu tenho as tarefas, né? Então, eu tenho aqui como se fosse uma sub-tabela de tarefas onde eu tenho o ID da tarefa, a descrição e a data de início, né? E dentro dessa associação entre membro e tarefa, eu vou ter o número de horas alocadas. Então, esse tipo de relação, ela é uma relação hipotética que é chamada no contexto de banco de dados como relação universal. O que é uma relação universal? Eu quero que vocês imaginem, né? Se eu tivesse um modelo com várias tabelas, tá? Que tem relacionamentos entre elas, tá certo? E quisesse combinar todas elas numa única tabelona, né? O resultado ia ser uma coisa como essa, uma relação universal, tá certo? Mas essa é só uma relação hipotética para a gente refletir algumas coisas que a gente vai falar aqui, tá certo? Então, eu queria que você novamente retomasse isso aqui e se perguntasse se você está vendo problemas nesse esquema, mas se também você vê alguma vantagem em fazer desse jeito, tá? Conseguiu pensar? Então, vamos lá. Um dos problemas que muita gente deve ter percebido, porque isso salta os olhos logo de cara, sempre que eu mostro essa aula as pessoas percebem logo, é o problema da redundância, né? O que quer dizer a redundância? Melissa, quer dizer que tem várias informações que se repetem, entre aspas, desnecessariamente. Por exemplo, se você olhar aqui, a Mel sempre se refere à Melissa, e eu repito essa construção, né? Mel, Melissa, gerente, Mel, Melissa, gerente, sempre. Então, eu estou tendo uma redundância, uma repetição de informação, né? Asias, Durbanalista, ou 1701, Projeto de Sistema, então, isso sempre se repete, e isso é uma redundância. E conforme o livro de Ramakrishma, que eu gosto muito dessa afirmação dele, ele diz que essa é a raiz dos males relacionados a esquemas relacionais. Você ter redundância. E por quê? Agora a gente vai entender vários aspectos que quando você tem essa redundância, você vai ter problemas. Então, antes de a gente fazer essa reflexão, eu queria dizer para vocês que quando começou a se refletir sobre será que esse esquema é um bom esquema, começaram a se definir algumas medidas de qualidade para a gente tentar avaliar o esquema. A primeira é semântica clara dos atributos. A gente vai discutir isso aqui. Depois, reduzir as informações redundantes, que é o que o Ramakrishma chamou a atenção ali. Reduzir os nulos. A gente vai falar sobre isso e não permitir a geração de tuplas expuras. Então, nesse vídeo, a gente vai, e no próximo que eu vou gravar, a gente vai passar por esses elementos de qualidade. Tá certo? Então, a gente vai retomar a nossa relação universal, que é essa daqui, tá certo? E vai olhar aqueles critérios de qualidade e vai se fazer algumas perguntas sobre eles. Tá certo? Então, o que a gente percebe aqui, né? Quais são os elementos de redundância que a gente tem? Para fazer isso, então, eu vou trazer aqui o meu anotador, né? E eu queria refletir com vocês aqui sobre algumas partes desse esquema, né? que a gente gostaria de refletir. Então, obviamente, a gente percebe que esses três caras aqui, né? E a gente já tinha comentado isso, eles têm um grau de redundância grande entre eles, né? No sentido de que toda vez que eu tenho o ID, eu repito o nome e eu repito o papel. Certo? A gente percebe também que esses três aqui, olha, têm um grau de redundância grande entre eles, né? Porque toda vez que eu repito o ID da tarefa, eu repito a descrição e eu repito a data de início. Então, essas informações se repetem várias vezes e isso é um problema, não é? A única coisa que no final tem uma certa... depende da combinação entre o membro e a tarefa é o número de horas alocadas, tá certo? A gente também tem problemas aqui relacionados à semântica, né? Porque como a gente colocou tudo numa tabela só, né? Olhando só a tabela, fica ambíguo, certo? O que que quer dizer, por exemplo, quando a gente pega um cara como esse papel aqui, né? Eu mesmo, toda vez que apresento esses slides, eu me confundo. Será que isso é o papel da pessoa naquele projeto ou a pessoa sempre tem aquele papel dentro da organização? Então, tem coisas que ao fazer uma espécie de tabelona, a gente tem problemas de semântica. Um outro problema que eu tenho de semântica é essa relação... Essa tabela é de que, exatamente? Ela tem o cadastro de pessoas nos projetos, mas ela também é o cadastro das pessoas? Ela também é o cadastro das tarefas, né? Ou seja, onde eu cadastro as tarefas? É aqui dentro, né? Existe algum lugar separado? Então, as semânticas, o papel dessa tabela, ela mistura uma série de coisas e isso me gera, certamente, problemas. Tá certo? Bom, então, a gente tem... Esse tipo de problema que a gente acabou de analisar aqui gera o que a gente chama de anomalias, certo? Por exemplo, existe uma normalia que a gente chama de anomalia de inserção. O que quer dizer isso? Imagine que chegou um membro novo na empresa e que, nesse primeiro momento, esse cara não tem tarefa nenhuma, né? Ou que eu quero introduzir uma nova tarefa que ainda não tem ninguém alocado a ela. Como isso ia ficar nessa tabela? Ia ficar um negócio meio sinistro, porque eu não sei exatamente do que é essa tabela. Eu posso adicionar pessoas sem tarefas ou tarefas sem pessoas, mas isso é uma tabela de quê, no final das contas? Tá certo? A gente tem anomalias de exclusão, tá certo? Por exemplo, se eu decido que eu só vou colocar aqui, nessa tabela, pessoas que têm tarefas, tá certo? Se, por acaso, eu tiver alguém que, provisoriamente, né, fique sem nenhuma tarefa, então eu excluo as tarefas dessa pessoa, o cadastro dessa pessoa desaparece da tabela. Então, isso é uma anomalia estranha também, porque essa tabela está fazendo papéis, né? E a mesma coisa é a anomalia de que a gente chama de alteração, né? Por quê? Porque algumas coisas vão ficar difíceis de pensar se, por exemplo, eu garantir para vocês que essas três colunas da tarefa, elas sempre andam juntas, né? Agora, imagina que alguém vem aqui no 1701, aqui, tá certo? E ele resolve que ele vai alterar uma das descrições, né? Então, ele resolve que ele vai alterar essa descrição aqui, olha, tá? Mas, ele não altera de cima. Então, eu vou ter a tarefa 1701 com duas descrições diferentes. Isso vai gerar um problema, tá? Então, vocês estão vendo que fazer uma tabela dessa maneira não é o ideal, tá? Então, a gente mais ou menos avaliou os problemas da tabela e avaliou aí os problemas consequentes de um esquema que não parece ter uma boa qualidade, né? Ou que não tem uma boa qualidade nessa tabela. Agora, a gente vai tentar estabelecer isso de uma forma mais formal, sistemática, tá certo? Então, a gente vai introduzir o conceito de dependência funcional, certo? O que que vem a ser uma dependência funcional? A dependência funcional é um mecanismo formal que nos permite mapear, avaliar, né? Essas redundâncias e esses possíveis problemas de anomalia, né? Dentro de uma tabela e evitá-los, certo? Pra fazer esquemas de melhor qualidade. E essa propriedade de dependência funcional, ela vai ser definida, ela vai ser interpretada pela análise da semântica dos termos e você vai entender o que eu quero dizer daqui a pouco, tá certo? Então, vamos lá. Pra gente começar a trabalhar com dependência funcional e entender o que a gente quer fazer, a gente vai ter que usar um pouco de formalismo. Eu vou pedir pra você não se assustar com esse formalismo, tá certo? Eu quero que você me acompanhe aqui nessa apresentação. Ela não é difícil de entender, tá? Então, a dependência funcional, a gente representa como o x determina o y, tá certo? Então, o que a gente quer é o seguinte. Vamos lá. Imagine que eu coloquei, né? O x determina o y, certo? Então, você vai imaginar aqui um conjunto de duas tuplas, certo? T1 e T2, tudo bem? Então, T1 é um conjunto de colunas ou de atributos. Eu falei tuplas e eu falei errado. T1 é um conjunto de atributos e T2 é um conjunto de atributos, tá certo? Ok? Agora, imagina que eu faço uma projeção das colunas, né? De T1, uma certa projeção na tupla x das colunas de T1 e na mesma tupla x das colunas de T2, certo? Então, se a projeção das colunas de T1, né? Desculpa, gente. Deixa eu refrasear a minha explicação porque ela não estava correta, não. Tá? Desculpa. O que eu quero dizer é o seguinte. T1 é uma tupla. Eu falei um conjunto de colunas, não. T1 é uma tupla. E T2 é outra tupla, certo? Ok. Tudo bem. Quem é um conjunto de atributos? São X e Y. X é um conjunto de atributos e Y é um conjunto de atributos, certo? Bom, se eu fizer uma projeção dos atributos de X na primeira tupla e fizer uma projeção dos atributos de X na segunda tupla e o resultado der igual, ou seja, lembra o que é a projeção? É aquele recorte vertical, né? Bom, eu projetei X numa tupla, projetei X na outra e eles deram iguais. Então, obrigatoriamente, a projeção de Y, que é o outro conjunto de tuplas, na tupla 1, vai ser igual à projeção de Y na tupla 2. O que isso quer dizer indiretamente? O que esse formalismo quer dizer? é o seguinte, se você considerar duas tuplas numa tabela, né, R, se os valores de X são iguais, então os valores de Y são iguais, o que significa que o X determina os valores de Y, porque se os X são iguais, os Y vão ter que ser iguais, então ele determina, tá certo? Eu acho que fica mais fácil você entender isso que eu acabei de formalizar olhando um exemplo, tá certo? Eu quero que você olhe essa tabela aqui, tá? Então eu tenho a placa do carro, tá aqui embaixo, eu tenho a marca dele, certo? Ford, Volkswagen, eu tenho o modelo, Fiesta, Gol, etc. e eu tenho o ano de fabricação, tá? Ok. O que eu quero que você se pergunte, né, é, tem algum valor de alguma dessas colunas que determina o valor de outro? Certo? Tudo bem? Vamos, vamos, vamos tentar, acompanha comigo aqui a ideia, certo? Tem o valor de alguma dessas colunas que determina o da outra coluna? Então vamos trabalhar passo a passo nesse camarada aqui pra entender o que foi que a gente falou naquela formalização lá, tá? Então a gente agora vai pegar aquela formalização e vai decompor ela aqui nesse exemplo. Então, eu coloquei aqui embaixo a formalização e eu disse assim, olha, tupla 1 que pertence a R e tupla 2 que pertence a R, que são esses dois caras aqui, olha, tupla 1 e tupla 2. Então ele está dizendo, imagine duas tuplas quaisquer, certo? Bom, e agora ele vai falar das projeções. Então imagina que eu tenho uma projeção X, eu escolhi pra X o modelo, que é essa coluna aqui, tá? E eu escolhi pra Y a marca, que é essa coluna aqui. Mas não necessariamente é só uma coluna, poderia ser várias colunas em qualquer um dos dois, mas eu escolhi uma pra cada. então X é o modelo e Y é a marca, certo? Então eu tenho aqui as minhas projeções, eu tenho o atributo X e o conjunto de atributos Y, certo? Agora vamos pensar o seguinte, eu estou falando da projeção X em T1 e da projeção X em T2, então vamos lá, T1 e T2 são essas duas tuplas e a coluna X é essa, a projeção então vai dar o que? Esses dois caras, certo? Fiesta, Fiesta, certo? Tudo bem. Agora vamos pegar outra expressão, eu estou falando da projeção Y em T1 e da projeção Y em T2, então Y é essa coluna, T1 e T2 vai dar o que? Isso, certo? Ford, Ford. Então vamos ver agora o que tudo junto, o que eu estou dizendo é o seguinte, se essa projeção, que no caso é Fiesta, Fiesta, foi igual, é igual? É, os dois são Fiesta, né? Isso vai sempre implicar que essa projeção, Ford, Ford, é sempre igual. Então eu estou dizendo que o X determina o Y, então note que isso faz sentido, mas isso tem que valer para todas as tuplas, certo? Em qualquer par de tuplas, então sempre que eu tenho aqui, por exemplo, aqui é Fiesta, aqui é Ford, sempre que eu tiver Gol, aqui vai ser Volkswagen, certo? sempre que eu tiver Corsa, vai ser Chevrolet. O que que essa expressão está nos dizendo indiretamente? Que a coluna modelo determina o valor da coluna marca, certo? Sempre para aquele modelo eu vou ter uma marca específica, sempre para Fiesta eu vou ter Ford, sempre para Gol eu vou ter Volkswagen, e assim por diante. É isso que essa expressão formal aqui nos diz, certo? a gente diz que existe as seguintes dependências funcionais, porque na verdade tem o caso 1 que é esse que a gente estudou aqui, está certo? Que está expresso aqui embaixo, olha, D que é o modelo, certo? Está vendo em cima? O modelo determina M que é a marca, certo? Então é assim que eu expresso D determina M, tudo bem, essa é uma dependência funcional que a gente viu. Você consegue encontrar outra dependência funcional aqui? Consegue? Preste atenção, sempre vai existir sempre uma dependência funcional da chave primária, que é essa aqui, olha. Por quê? Por quê? Porque a placa, sendo a chave primária, ela tem que determinar os valores daquela tupla, né? Então, por exemplo, a placa DAE 6534 vai determinar qual é o modelo, certo? Que é Fiesta. Sempre essa placa determina esse modelo. Sempre essa placa determina o ano de fabricação. Então, existe uma dependência funcional entre o modelo e o ano de fabricação em relação à placa. E existe uma dependência funcional da marca em relação ao modelo. todo mundo entendeu isso? Então, essa é a ideia. Eu tracei as dependências funcionais. E agora que eu fiz o mapa de dependências funcionais, a gente vai se perguntar como é que a gente vai usar o nosso conhecimento para melhorar esquemas e tabelas. Porque vocês devem estar vendo que se você fosse avaliar a qualidade desse esquema, você também teria restrições porque ela tem redundância. Como assim, André, ela tem redundância? Por quê? A mesma coisa que a gente viu no outro, né? Toda vez que aparecer Fiesta, vai aparecer Ford aqui. Fiesta, Ford. Eu estou tendo redundância de informação. Então, eu pergunto para vocês quais são os problemas que vocês veriam de inserção, exclusão e alteração nessa tabela de FTAXI. Certo? E como você solucionaria esses problemas? Certo? Esse é um exercício que eu quero que vocês façam para me entregar. É um exercício que eu quero para você me entregar. Tudo bem? Bom, agora que a gente viu os problemas, a gente vai falar sobre normalização. A gente vai entender como a gente consegue, ao entender os problemas, trabalhar com o que a gente chama de formas normais que nos ajudam a resolver esses problemas. Tá certo? As formas normais elas foram propostas como formas progressivas. Elas são numeradas, primeira forma normal, segunda forma normal, terceira forma normal, quarta forma normal e a lógica é sempre a seguinte, cada forma normal prevê que todas as anteriores foram aplicadas e ela acrescenta mais algum princípio na normalização. Ou seja, a segunda forma normal prevê que a tabela está na primeira forma normal e além disso acrescenta uma outra restrição e assim por diante. Então vamos lá, o que é a primeira forma normal? Certo? A primeira forma normal ela prevê que a tabela não contém tabelas alinhadas nem atributos multivalorados. Isso inclusive é um dos princípios do modelo relacional que a gente estudou. Por exemplo, vamos olhar aquele exemplo que a gente falou daquela tabela de tarefas. E vamos imaginar que alguém pensou o seguinte, André, a gente não aprendeu a fazer isso, mas isso é possível, tem modelos que permitem que você construa como se fosse um sub-objeto ou uma subtabela dentro de outra tabela. É como se tarefa fosse um registro que eu embuto na tabela de membros, por exemplo. Então, nesse caso, é como se eu olhasse essa tabela e dissesse assim, eu tenho uma tabela de membros e dentro dela eu tenho uma outra tabela que são tarefas daquele membro. É como se fosse embutido. Isso, a primeira forma normal não permite. Nem isso, nem que eu faça um vetor com atributos multivalorados. Isso, na verdade, está muito ligado ao princípio do modelo relacional, que não aceita esse tipo de construção. Certo? Bom, então, se eu quisesse colocar esta tabela na primeira forma normal, ela teria que ser flat, ou seja, ela teria que ter, não teria um esquema dentro do outro, um registro dentro do outro, ela seria um esquema único, típico, não é? E nesse caso, então, uma relação na primeira forma normal, não pode ter atributo multivalorado nem composto, o domínio dos atributos devem incluir valores atômicos, então, são valores, lembrando que a gente considera aqui string um valor atômico, tá certo? Mas, você não pode ter valores que você decompõe num registro ou que tem um vetor de coisas, tá certo? E qualquer atributo deve ser um único, então, toda vez que você dá um valor para um atributo, tem que ser o único valor daquele atributo, você não aceita vários, tá certo? Então, aqui, significaria o seguinte, eu teria, como se fosse uma tabela flat com esses atributos todos, não é? Como eu tinha mostrado, na verdade, deveria estar aqui, lá no começo, deixa eu ajustar isso, então, essa tabela aqui, flat, desse jeito que você está vendo aqui, estaria na primeira forma normal, tá certo? Com todos os atributos no mesmo nível, nesse caso, para garantir que o registro é único, o ID do membro e o ID da tarefa teriam que ser parte da chave primária, primeira forma normal, tá? O que que é a segunda forma normal? Para alguma coisa estar na segunda forma normal, primeiro, ela tem que estar na primeira forma normal, tá certo? E além disso, ela não pode conter o que a gente chama de dependências parciais, certo? O que que é uma dependência parcial? Uma dependência parcial é uma coluna que depende de uma parte da chave primária e não da chave primária inteira, como assim? vamos voltar para a nossa tabela aqui, tá certo? Bom, você acha que tem dependências parciais aqui, ou seja, tem coluna aqui que depende só de uma parte da chave primária, né? Ou seja, lembra daquela história da dependência funcional, que uma coisa determina a outra? Tem alguma coisa aqui que vai ser determinada somente pelo ID do membro ou somente pelo ID da tarefa, quer dizer, só por um pedaço da chave primária? Se tiver, ela não está na segunda forma normal, tá certo? Então você vai perceber o seguinte, o papel, o nome e o papel do membro são definidos apenas pelo ID do membro, concorda? Então isso é o que a gente chama de uma dependência parcial, ele depende de um pedaço da chave primária. Além disso, esses caras aqui dependem do ID da tarefa, isso também é uma dependência parcial porque ele depende de parte da chave primária, tá certo? Então essa tabela desse jeito, apesar de estar na primeira forma normal, não está na segunda forma normal, tá? Para que ela esteja na segunda forma normal, né, é necessário o seguinte, é necessário, eu vou mostrar mais pra frente, que a gente aplique um processo de normalização, né, então mais pra frente a gente vai entender como a gente poderia modificar essa tabela para que ela atenda às formas normais, tá? Então por enquanto eu quero que você aprenda a detectar que ela não está na segunda forma normal, tá certo? Bom, então, é, então, uma relação da primeira forma normal está na segunda forma normal, se a chave primária é apenas, então essa daqui é uma forma, digamos assim, resumida de a gente testar aquilo que a gente já falou antes, tá certo? Tem as seguintes situações, se a chave primária é apenas um atributo, ela vai estar na segunda forma normal, porque não tem jeito de ter essa dependência parcial, tá certo? É, então, ou se você não determina ninguém como chave primária, né, aí vocês lembram que como você não tem ninguém que é chave, né, na verdade você não escolhe ninguém que é chave e as tuplas elas têm que ser únicas, então, a tupla inteira é uma chave, então isso não não teria problema, certo? Ou, se todo mundo que é não chave depende funcionalmente do conjunto de atributos da chave primária, ou seja, eu não tenho a famosa dependência parcial, certo? Bom, o que que é a terceira forma normal? A terceira forma normal é se ela está na segunda forma normal e você não tem o que a gente chama de dependência transitiva. O que que é dependência transitiva? É quando um atributo x, ou conjunto de atributos determina y e y determina z. A gente vai entender isso pelo exemplo, tá certo? A gente vai voltar para o famoso táxi, certo? E aqui eu acho que você consegue, será que você consegue achar uma dependência transitiva? Lembra das coisas que eu falei e você vai perceber que sim, você vai encontrar uma dependência transitiva. Encontrou? Pois é, é baseado naquilo que a gente tinha acabado de ver, que é o seguinte, vocês lembram que a chave primária, que é o P aqui, ela determina o modelo, concorda comigo? A placa determina o modelo sempre, a placa do carro diz quem é o modelo e o modelo é quem determina a marca, isso a gente estudou antes lá, o modelo determina a marca. Então, na verdade, eu tenho essa transitividade, certo? É uma coisa que determina a outra que determina a outra, eu tenho a transitividade. Então, nesse caso, você percebe que essa tabela, ela está na primeira forma normal, essa do táxi, está, não tem nenhum atributo multivalorado, não tem nenhum registro. Ela está na segunda forma normal, tá? Porque a chave dela é só a placa, então você não tem dependência parcial. Mas ela não está na terceira forma normal, ou seja, ela tem essa dependência transitiva, certo? Legal. Então, a gente já viu três formas normais, tá? agora, a gente vai falar do Boyce Cold Normal Form, tá certo? É, o Boyce Cold Normal Form é uma definição que ela é mais simples, mas é mais rigorosa do que a terceira forma normal, e é por isso que a gente vai passar a usar ela, ela meio que, digamos assim, substitui a terceira forma normal com vantagens. então vamos entender o que que é a BCNF, tá certo? E você vai entender que a BCNF de uma forma simples, ela formaliza o seguinte objetivo, a gente precisa ter relacionamentos independentes em tabelas separadas, que é o que a gente vai fazer daqui pra frente quando a gente falar de normalização, tá? Mas deixa eu explicar a BCNF porque ela é muito elegante e ela é uma base pra muitos modelos do que a gente vai falar aqui, tá certo? A gente vai dizer que uma relação ela tá na BCNF, se pra toda dependência funcional não trivial X determina A, tá? Então antes de seguir, vamos entender o que é não trivial, tá? Não trivial tá determinado aqui, certo? A gente disse que uma dependência é trivial, X determina Y, se Y está contido em X, ou seja, imagina que eu tenho as seguintes colunas, A, E, D, e você disse que A, E, D, determina A, D, sim, determina, sempre, porque A, D está contido em A, E, D, isso é o que a gente vai chamar de dependência trivial, isso não vale na regra que a gente está trabalhando. Então, se pra toda dependência não trivial, funcional não trivial, então eu detectei uma dependência na tabela e ela é não trivial, certo? Então, pra todos esses casos, o X tem que ser super chave de R. Vocês lembram o que é uma super chave? Uma super chave é aquele conceito de que tem que ser único na relação, tá? Ela não tem exigência de ser mínima, mas ela tem que ser única na relação, tá certo? Então, a BCNF, ela faz isso, vamos ver como é que a gente pode pegar as coisas e tentar se perguntar, não é? Por que que não está na BCNF? Vamos tentar fazer esse tipo de exercício aqui, certo? Tá. Então, vamos fazer o exercício da seguinte maneira, tá? Vamos pegar esse cara aqui, deixa eu trazer aqui o meu tablet, né? Pra gente riscar ele, deixa eu voltar ele pra ativa, e deixa eu puxar ele aqui pra o slide desse da BCNF, tá? Que aí a gente vai fazer um, opa, eu acho que eu fui longe demais. Então, vamos lá, por que esse cara não está na BCNF, certo? Então, é, vamos trabalhar aqui comigo, por que que ele não está na BCNF? Então, a gente vai, é, pegar aqui e se perguntar, é, o seguinte, é, então, vamos lá, toda vez que existia uma dependência funcional, então, a gente descobriu, por exemplo, que existe uma dependência funcional em que o ID do membro, por exemplo, determina o nome, né? Essa é uma dependência funcional, né? O ID do membro determina o nome, certo? O problema é que o ID do membro não é superchave. Por que que ele não é superchave? Porque ele sozinho não é único. Então, é por isso que essa tabela não está na BCNF. Eu poderia fazer isso para todas as outras dependências funcionais aqui, por exemplo, eu poderia pegar aqui e dizer assim, olha, eu tenho uma outra dependência funcional, tá? Em que existe essa data de início, depende do ID da tarefa. Só que a tarefa também não é superchave. Então, por essa razão, essa tabela, ela já, eu já tinha apontado, na verdade, que ela não está na terceira forma normal, porque você tem dependências de, não, na verdade, você está vendo aqui que eu, que eu estou matando, na verdade, eu poderia dizer assim, ela não está nem na segunda, nem na terceira forma normal, tá? Ele não está na terceira porque existe a transitividade, já que a chave completa determina o ID e o ID determina o nome, por exemplo. Mas vamos dizer assim, ela não está nem na segunda, mas você está vendo que a BCNF, ela de uma forma simples, ela abrange tudo isso, né? Ou seja, cada vez que alguém, cada vez que existe uma dependência funcional, esse cara tem que determinar, tem que ser superchave, ele tem que ser único na tabela. E é isso. De uma forma simples, a BCNF resume tudo, tá certo? Então, eu vou deixar para vocês entregarem, como exercício para vocês entregarem, vocês me dizerem por que que essa tabela aqui não está na BCNF. Então, vocês vão aplicar a mesma regra da BCNF nessa tabela aqui, tá certo? Para entrega esse exercício, tá? Só para chamar atenção, há outras formas normais, tem a quarta, tem a quinta, mas eu não pretendo entrar em todos os detalhes, porque a intenção do curso não é torná-los especialistas em formas normais, mas só dar uma visão geral importante do que que é a normalização e eu mostrei as principais, as mais importantes, tá certo? Agora, eu só queria puxar com vocês o debate de que a gente estudou tudo isso dentro do contexto do modelo relacional, tá certo? Mas, na verdade, você poderia aplicar esses mesmos princípios no modelo lógico e hierárquico, tá certo? Como assim, André? A gente pode ver que a questão da redundância, ela também vai acontecer quando a gente fala de modelos hierárquicos, tá? E muitas vezes nos modelos hierárquicos ele é mais desafiador ainda. Então, vamos pensar aqui nessa tabela, nisso aqui, olha, eu acho que eu já tinha mostrado para vocês esse exemplo. Você imagina que no museu de ciências você tem um banco de documentos em que cada documento representa um animal pré-histórico que está naquele museu. então vamos lá, é um documento, é uma hierarquia, então esse cara aqui ele tem o ID do animal pré-histórico e você tem uma estrutura hierárquica que representa a origem do dinossauro, a espécie dele, então isso aqui é a espécie, isso aqui é a origem, então ele tem uma estrutura de documento, uma estrutura hierárquica, aonde foi que ele foi encontrado, o ano que ele foi reconhecido e assim por diante. O que você vai reparar aqui? Então eu tenho para cada animal pré-histórico eu tenho um documento desse. O que você vai reparar? Se você colocasse isso em uma tabela, você ia reparar a famosa redundância, que é todos aqueles problemas que a gente discutiu aqui nas tabelas, ou seja, toda vez que eu estiver lá em Regis, que é uma cidade, eu vou ter Inglaterra, você vai perceber ali a famosa dependência funcional, porque lá em Regis na Inglaterra é, digamos assim, existe uma dependência funcional interna, então o que você vai perceber é que nessa estrutura hierárquica você vai acabar tendo redundâncias também, né? E algumas vezes é mais difícil de lidar com essa redundância. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? É, numa estrutura hierárquica alguém pode pensar o seguinte, imagine que eu quero definir um autor e eu quero definir os livros que esse cara escreveu, então vamos pensar ali o autor Asdruban, né? Tem uma estrutura hierárquica e dentro dela eu coloco que ele escreveu um livro Vida Sentimental dos Dinossauros no ano 2013, então isso é uma hierarquia, é uma forma de organizar o meu documento. Então livro hierarquicamente está subordinado a autor, tá? Parece fazer sentido, só que eu posso ter um problema de redundância, por exemplo, imagine que um livro possa ter sido escrito por mais de um autor, por exemplo, esse Vida Sentimental dos Dinossauros, imagine que ele foi escrito por Asdruban e por Doriana, né? O que que ia acabar acontecendo? Uma redundância. Como eu coloquei livro dentro de autor, eu ia acabar repetindo, não é? Os mesmos atributos aqui eu ia ter que repetir aqui. Então vocês iam encontrar aquele famoso problema, não é? De redundância que a gente falou antes, tá certo? É claro que aqui a gente não está falando de tabela, né? Então, as discussões de dependência funcional, elas poderiam ser trazidas para cá, mas eu teria que adaptar ao contexto do modelo lógico e hierárquico, que não é a intenção desse vídeo. Era só mostrar para vocês que essas lições que a gente aprendeu aqui com o modelo relacional, elas podem ser aplicadas igualmente em outros modelos lógicos. Tá certo? Então, você ia reparar aqui que, como eu falei, o livro ia acabar se repetindo e todas aquelas anomalias, aqueles problemas que a gente falou lá na tabela, a gente ia encontrar de novo aqui nas hierarquias. Tá certo? Bom, então, agora, essas aqui são as referências, tá? Agradecimentos. E essa é a minha página se você quiser mais informações, tá? E a licença. Obrigado. Obrigado.